Os países da África Ocidental aproveitaram uma intervenção militar do Níger para expulsar do poder os autores do golpe de Estado no mês passado. Afirmou ontem a presidência da Costa do Marfim. Mais cedo, havia sido ordenado a mobilização da sua força de reserva para restaurar a ordem constitucional no Níger. Vamos ver. A Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental se reuniu para uma cúpula regional em Abuja, capital da Nigéria, nesta quinta-feira. O principal assunto debatido foi a situação no Níger, onde militares tomaram o poder e destituíram o presidente democraticamente eleito, Mohamed Bazoum. Ao final do encontro, a presidência da Costa do Marfim confirmou que os países membros da CDL aprovaram uma intervenção militar no Níger o mais rápido possível. Mais cedo, o bloco havia ordenado a mobilização de sua força de reserva contra os golpistas. Por enquanto, são desconhecidos os efeitos desta decisão, adotada pelo bloco de 15 países. O governo da Costa do Marfim lembrou que a CDL já tinha intervindo em Libéria, Serra Leou e Guiné-Bissau, quando a ordem constitucional desses países se viu ameaçada. Após o golpe de 26 de julho no Níger, os dirigentes do bloco deram um ultimato aos militares para restabelecer no poder, no mais tardar até 7 de agosto, o presidente depôs do Bazoum, sob pena de fazer uso da força. Mas os militares nigerinos ignoraram o prazo e deram sinais de que tentam se consolidar no poder, nomeando o novo governo. O termo de sítio, de Cristo, é só nome. Tenho tempo mais de nada, obrigado pela audiência, um excelente final de semana, que Deus abençoe todos. E se Ele quiser, a gente volta na segunda-feira.